Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando então mais uma gravação do 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Alexandre Victor Romero, professor do curso de Psicologia do Uni Salesiano de Lins e tenho a honra de receber aqui do meu lado a aluna do sexto semestre também do curso de Psicologia, a Gabriela Artioli. Artioli, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra para mim estar aqui, é uma alegria muito grande quando eu recebi o convite. Olá, boa tarde, não sei que horas que vai passar. Boa tarde, boa noite, bom dia, um pouco indicado. Para todo mundo que está aí do outro lado, esse ambiente é um ambiente muito familiar para mim. A gente já tem um projeto aí, mas é com uma grande alegria, com uma grande honra que eu estou aqui. Eu recebi o convite da professora Elisete, que é a atual coordenadora do curso de Psicologia. O Alexandre, ele é um grande pivô, é, para eu estar aqui hoje, do projeto que a gente vai comentar um pouquinho ao longo desse bate-papo que a gente vai ter aqui. Então, eu só queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra e uma alegria. Muito obrigada pelo convite, professor. Imagina, eu agradeço em nome da instituição. Inclusive, eu acho que o seu nome foi citado pela coordenação e reforçado por mim. Até porque a gente fala de um congresso que vai trabalhar e mediar a tecnologia pensada dentro do cenário da educação. E isso tem, assim, um recorte, Artioli, que ele é muito valioso. Porque você tem uma expansão de pensar como a educação pode se aliar a uma ferramenta social de grande magnitude. E a gente olha para você, e sem dar spoilers, mas daqui a pouco você já vai falar com mais detalhes. Você tem um projeto que é justamente sobre isso e como pegar essa psicologia, se aliar à questão da tecnologia e levar ela para as pessoas. Então, assim, eu agradeço em nome da coordenação. Beijo, Elisete. Agradeço em nome do Unisalesiano por você ter aceito vir falar um pouquinho que você possa mobilizar, talvez, outros alunos também a terem essa motivação, esse caminho. Mas, antes de começar o projeto por si só, eu acho que é legal a gente ouvir um pouquinho sobre a pessoa, ver o que, que tipo de emoções ou sensações mobilizam você estar aqui conosco. Então, a primeira perguntinha do meu roteiro básico é, hoje, devido a todo o percurso que você já seguiu, o que é a psicologia na sua vida, Artioli? É uma ótima pergunta. É uma grande pergunta, porque a psicologia, na minha vida, ela não começa aqui nessa instituição, aqui no Salesiano. A psicologia, ela começa na minha vida quando eu fiz psicoterapia, há uns anos atrás, eu precisei da psicoterapia. Então, o meu primeiro contato foi dentro de uma clínica, num setting terapêutico com um psicólogo e uma psicóloga que eu passava quando eu morava em Arassatuba. E aí, eu cheguei a cursar psicologia em Arassatuba, na Unitoledo, que hoje é a Unitoledo Aiden, eu fiquei dois anos e meio lá, só que eu sempre tive um pé na psicologia, um pé no empreendedorismo, então eu tinha loja em Arassatuba também. Aí, eu pausei o meu curso, continuei com a loja, quando veio a pandemia, eu fechei a loja e me mudei aqui pra Lins, né, algumas coisas familiares minhas, e retornei ao curso de psicologia aqui no Unisalesiano Lins e não quis abater nenhuma matéria, que é uma coisa muito engraçada. O pessoal fala, se podia ter abatido matéria, eu não quis abater, eu quis começar do zero pra realmente fazer o curso completo, sem pausa, sem faltar nada, sem deixar nada pra trás, e fazer uma coisa mais direcionada, um caminho só. Então, a psicologia, ela entra na minha vida na adolescência e ela continua na minha vida até a fase adulta agora, eu não consigo deixar a psicologia porque eu vi que ela pode mudar vidas. Então, sabe aquele discurso que as pessoas falam de a psicologia é pra ajudar? A psicologia, ela começa com uma ajuda, mas a psicologia, ela não só ajuda, ela muda vidas. Eu sei a forma que eu fui pra clínica, eu sei o acompanhamento que eu precisei pelo sofrimento que eu passei, então eu sei que a psicologia, ela não só é uma ajuda ou um conselho, como muita gente diz por aí, ela transforma vidas, se você estiver disposto a essa transformação. Então, eu acho que a psicologia, pra mim, ela é isso. Sim, e que resposta incrível, eu diria. E eu vejo que a psicologia, ela tem esse caráter que você cita, e pra gente ficar um pouquinho nela só pra ter esse movimento de degustando, talvez, o que é essa ciência, e com respeito a todas as outras, porque eu acho que toda ciência tem o seu brilho, tem o seu lugar, mas eu acho que a psicologia, ela tem esse caráter de contaminação. E essa contaminação não no sentido negativo, porque muitas vezes a gente tem alunos, tem pessoas aqui do curso, do Salesiano, que sempre que a gente vai fazer essa pergunta, o que é a psicologia, qual é a sua experiência nela, quase sempre começou com um movimento de ajuda, que é a pessoa precisou de um psicólogo, ou via um psicólogo, ou durante a pandemia a gente teve enunciados pra todos os lados do jornal, falando, ah, psicologia ajudando as pessoas dentro de casa, psicologia online. E parece que essa sensibilização de estender a mão pro próximo, de poder ajudar, e é uma ciência que faz isso, ela, aí a sua palavra é muito assertiva, ela vai transformando quem nós somos, e deixa uma contaminação no sentido de algo que vai germinando ali, que você falou, também posso fazer isso. E aí você pega tudo isso, faz esse processo formativo, renuncia a possibilidade de eliminar a disciplina porque quer viver a jornada de se formar aqui conosco. Completa. Exato. Sem pausas. E eu acho que, e a partir daí, você não só faz isso, e é um dos motivos a gente tá gravando esse podcast, como você quer que essa psicologia já alcance um lugar na sociedade de transformação de vidas. E aí eu já emendo aqui, pra gente poder pensar, qual que foi a sua ideia de, aí a ideia grande é essa, estamos num podcast, mas a Gabriela Artioli, ela tem um podcast pra falar de psicologia, e aí a ideia é justamente criar o psicopapo, que é uma ideia brilhante e genial da sua parte, pegar conteúdos da formação, que você escuta com vários professores que a gente tem aqui no Salesiano, que você estuda por fora, sei do seu trabalho, da sua competência de estudar por fora, e tenta levar isso pras pessoas, seja pra mobilizar, seja pra entrar numa causa social em determinados períodos, agora como Setembro Amarelo, por exemplo, seja pra fazer ações sociais. Mas o que que te mobilizou isso, Artioli? O que que te levou a criar um podcast pra pegar esse compromisso de transformação da psicologia e se colocar em movimento social? Muito legal. Então, como eu falei pra vocês no começo, é um ambiente familiar, porque lá onde a gente faz o podcast é um quarto e um sonho. Brincadeira, a gente não tem um estúdio. Então é tudo muito adaptado, é um quarto, mas é muito legal porque a gente leva a sério mesmo, a gente não olha só como um quarto, a gente olha como o início de um projeto, como um sonho, como algo que a gente vai criar coisas e dali vai gerar muitos frutos. Vamos falar da história do podcast? Desde o começo, o podcast hoje, ele tem quase dois anos, né? Eu tô no curso de psicologia, vai fazer três anos, mas o podcast, ele tem dois anos. Esse projeto, ele não nasceu somente em mim, ele nasceu em mim e uma outra parceira que me acompanhava desde o comecinho do projeto. O Alexandre, ele pode querer se ausentar disso, mas eu não vou deixar. O podcast, ele é um projeto que ele nasce também como consequência de um grupo de estudos que a gente tinha na faculdade, que chamava Bricolagem, né? Chama ainda, não sei se vai voltar, não sei como é que tá por aí. Um dia volta, um dia volta. E, assim, o Alê, ele é um professor muito genial, ele é um professor muito, que estuda muito. E você consegue perceber que isso é verdade porque transborda dele, isso passa dele. Então, quando a gente ia pro grupo de estudos, a gente recebia muito conteúdo, a gente recebia e tinha vontade de estudar. Aquilo contagiável. Eu falo que quando você tá diante de alguém que estuda muito, que tem muito a oferecer em conhecimento, aquilo desperta algo em você. Então, era isso que acontecia com a gente quando a gente bebia daquela água que você oferecia dentro do Bricolagem. E aí, a gente pensou, como é que a gente vai fazer pra que isso saia de um ambiente institucional, uma faculdade, e isso entre nas casas das pessoas? De uma forma mais simples, de uma forma não tão técnica, não tão científica, né? De uma linguagem mais informal, mas sem perder o foco que é a ciência, né? A psicologia é uma ciência pautada. Então, a gente pensou nisso, eu e essa parceira, a gente iniciou o podcast lá atrás, éramos eu e ela, nós éramos as duas diretoras do projeto, nós éramos juntas, eu sou muito grata pela jornada que a gente viveu juntas, né? E a gente viu que a gente não dava conta sozinha. Então, a gente comentou com o Alexandre, e também convidamos uma terceira pessoa pra estar junto, que é a Gabi, que tá junto até hoje, que é a nossa diretora de marketing, né? Que tá com a gente, pra conseguir dar conta de tudo isso. Porque, como eu falei no início, nós não temos um estúdio, é um quarto e um sonho. Quando vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver que acontece no quarto da minha casa, que é um espaço bem bacana, só que não é como aqui. Já aproveita e já passa o Instagram, já deixa registrado agora, já fala pra galera. É legal, já não comecei pra galera já pegar. É arroba psicopapo, segue no Instagram, a gente posta bastante conteúdo por lá, e vocês conseguem acompanhar tudo que tá rolando. Sim. Então, a gente começou no quarto da minha casa, e tá lá até hoje, até que a gente consiga um estúdio, daqui não sei quanto tempo, enfim, a gente tá caminhando, fazendo o melhor com aquilo que a gente tem nas nossas mãos, vamos dizer assim. Só que, passado esse primeiro ano, algumas pessoas acabam deixando um podcast, essa parceira que começou comigo não permaneceu. Então, no final do ano passado, eu precisei tomar uma decisão. Eu vou parar por aqui, ou eu vou continuar? Porque eu podia parar, e eu também podia continuar. Só que sempre quando eu me envolvo com algum projeto, alguma coisa, eu vejo sentido naquilo que eu faço. Então, eu tive um momento de pensar, isso tem sentido? Isso faz sentido? E quando eu vi que tinha sentido, eu falei, não, eu vou pagar esse preço, eu vou continuar. Então, eu tava ali meio que sozinha no começo, continuando esse ano, né? Foi um pouco desafiador pra mim. Fiquei com muito medo, muito receio, porque fazer algumas coisas sozinha dá um pouquinho de medo. Aí eu falei, não, eu não vou tocar sozinha, eu preciso de alguém. E foi quando eu fui atrás de uma nova equipe, de outras pessoas que me ajudassem nesse projeto, e que quisessem estar junto. Eu tenho até fotos que eu trouxe aqui depois. Acho legal a gente mostrar. A gente colocar pra vocês. Ó, esse aqui é o... Tá passando aí pra vocês, né? Esse aqui é o meu amigo Anderson, ele é da mesma sala que a gente, também cursa psicologia. O nosso galã. Enquanto é isso, eu não tenho nada a dizer. Não tenho nada a dizer. Me comprometo. O Alexandre tá dizendo por ele. Então, o que acontece? O Anderson é um grande amigo, é um grande parceiro. Eu pensei no Anderson quando a gente pensou. Eu tinha duas pessoas em mente, mas eu fui atrás do Alexandre e falei, Alê, você tá com a gente desde o começo, o que você acha? Então, o Alê me orientou também, em relação ao Anderson, né? Por ser uma figura masculina, e o podcast era bem... Só tinham figuras femininas. Tinham homens quando... E alguns convidados, o Alexandre. Então, o Anderson, ele chega pra trazer essa figura masculina, pra trazer esse olhar também. Porque a psicologia, ela também é pros homens. Por mais que seja um pouco menor... Um número bem mais reduzido. Bem pequeno, a gente pensou nisso. Então, foi meio que... De uma forma muito honrosa, porque a gente sabe que ele estuda, que é uma pessoa comprometida com o curso. Mas também pensando nessa questão de... Que os homens também olhassem pro podcast. Porque eles também precisam de saúde mental, de estar por dentro dos assuntos que são tão relevantes atualmente. Então, a gente pensou nisso. Aqui tem algumas fotos que a gente faz durante o processo. São fotos que a gente edita pra ir pro Instagram. Esse é o Anderson. Aqui foi um dia que a gente reservou pra fazer algumas fotos do projeto. Pra atualizar o nosso feed. Você vai encontrar muitas delas lá. Momento de descontração. É bem bacana. E o Alexandre, no podcast com a gente. Todos os episódios que a gente faz é dentro da minha casa, naquele quarto que eu falei pra vocês. Bem adaptado. Vocês podem ver que ali é a parede do quarto. A gente põe alguns livros ali. Livro do Foucault. Alexandre me apresentou o Foucault. Foucault, Foucault. Um pouco de gravação do Foucault. Peguei na mão e nunca abandonei. E são algumas fotos aí. O Alês tá sempre com a gente desde o começo. Algumas coisas bem legais. Depois a gente fala um pouquinho do... Eu acho interessante isso, Artioli, nesse sentido. Porque você começa e aí a gente vê o podcast tomando forma e as fotos vão revelando isso. Você começa na parceria com a Fidelis. Tem uma cara. Aí a gente... Você depois incorpora o Anderson. Já tem outra cara. Eu acho que você começa com os projetos sociais. Começam com essas questões. Mas fazendo um link com o que você falou antes, você fala que alguns professores têm essa... Transborda esse conhecimento e vocês vão tentando pegar isso e levar pra frente. Mas do lado dos professores também, a gente vê muitos alunos com muita sede de conhecimento. Então acho que é sempre um movimento complementar. Não existe... Eu sempre falo que não existe a aula. Não existe até mesmo esses movimentos do podcast, da gravação. Se não houver um movimento de... Literalmente de abertura. Eu acho que o Buber tem uma fala muito legal. Pra quem não conhece o Martin Buber, ele é um filósofo que fala sobre alteridade, relação. Ele diz que as relações mais potentes acontecem no entre. Ou seja, quando tem um eu e um tu e nesse meio do caminho, nesse espaço que fica, começa a fervilhar alguma coisa que gera um nós. E esse nós gera esses efeitos. E eu acho fantástico porque quando você pega esse nós com várias parcerias e ajuda dos professores e vai transformando isso num movimento dentro das tecnologias, no Instagram e outras modalidades pra você poder falar com as pessoas, você gera algumas possibilidades, algumas que vêm na minha cabeça. Primeiro, não deixar que o conteúdo acadêmico da psicologia seja somente um conteúdo acadêmico. Sim. Então você coloca a psicologia, que é uma ciência, dentro de um movimento social e de fácil acesso pra todos. Sim. Então eu tenho um lugar pra ir, as pessoas que vão te seguir agora depois da gravação do congresso, as pessoas que já te seguem ou que eventualmente vão te procurar, sabe um lugar que pode falar de psicologia, sabe um lugar que pode ouvir dicas, sabe um lugar que às vezes pode encontrar um autor, um tema, é um acalento, é um lugar. Ao mesmo tempo, eu estou com dúvida se eu quero cursar psicologia. Você fala da sua vida aqui dentro. Então o que é ser aluno? Quais são as perguntas do curso? Como que esse curso eventualmente mobiliza alguma coisa? Então também é informativo pra essa galera que quer se formar. É uma outra frente. A gente tá falando da educação, se transformando numa ferramenta social de atuação e comunicação. Mas não para por aí, porque aí eu acho que já entrando no outro tópico, forçando aqui, que eu vi que as imagens vão pra esse lugar. Ao mesmo tempo, você pode transformar isso numa relevância social. E aí você pega o Anderson nessa proposta, olha pra sociedade e começa a criar propostas sociais pra tentar fazer certas intervenções, não só ficar nos conteúdos, mas agora interagir com a sociedade, com instituições, pra literalmente ter uma relevância muito maior a nível de atuação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como essa psicologia, você não é formada ainda, mas já é psicólogo em formação, acho que vocês sempre vão frisar, mas ainda assim já tá atuando. Não atuando como psicólogo, mas atuando como aluna de psicologia, fazendo de um podcast uma ferramenta potente pra alcançar pessoas que precisam, situações que precisam pra fazer uma mobilização social. Isso é potente demais. Deixar registrado aqui no nome da instituição, parabéns, eu acho que por essa força, não só sua, como do Anderson também. Sim, e eu acho muito legal que você entrou nessa parte porque é uma questão que a gente já levou até pra um episódio do podcast. Qual é essa questão? Os alunos, eu não sei se isso é uma cultura, eu não posso te dizer, só que a gente tem sempre uma ideia de que eu preciso esperar eu me formar daqui cinco anos pra que eu venha me movimentar pra fazer algo. Só que eu penso assim na minha cabeça, eu não tô cursando matérias de seis em seis meses? Quando eu acabo essa matéria, eu me formei nela, não me formei? Se eu passei, óbvio, se eu não peguei uma DP, até agora passou em todas, né, sem DP, gente, sem DP. Então eu penso assim, você já não se formou nessa matéria, então você tem autoridade pra falar sobre aquilo. E quando eu entendo que eu tenho autoridade pra falar sobre determinado assunto com responsabilidade, eu posso tomar a frente e falar. É que é aí que entra essa delicadeza, essa sutileza, porque a internet, ela dá poder pra muita gente. Então ela vai dar poder pras pessoas que estão dispostas a fazer coisas com responsabilidade, como também vai dar pra quem não tá, e você tem que escolher o seu caminho. Então essa fala não é só aqui pra nós, mas pra você estudante de psicologia. Eu tenho na minha sala alunos brilhantes ali, você sabe, eu tenho amigos na minha sala que eu admiro, são pessoas que eu vou falar, ó, eu vou indicar um paciente pra você, ó, você vai, porque são pessoas brilhantes e você não precisa esperar cinco anos pra fazer alguma coisa. Gabi, todo mundo que tá se formando então tem que gravar vídeo na internet, se você quiser, nós estamos na era digital. Se é isso que você quer, sim, mas se você não quer isso, um estágio que você goste, numa área que você goste, educacional, organizacional, o que quer que seja, você já pode fazer a diferença onde você tá. Então eu acho que vai muito dessa mentalidade de você entender que tudo que você aprende, se você concluir de forma responsável, você tem autoridade pra levar. Então isso é uma coisa que nunca vai tirar da minha cabeça, é uma coisa até uma inconformidade que eu tenho, porque como eu te disse, tem muitos alunos brilhantes que tem muitas ideias, muitas coisas, e que às vezes ficam naquela trava de eu ainda sou estudante. Não, você é estudante, você tá estudando sobre isso, você tá apto a isso, você tá lendo, você tá nessa aptidão. E aí eu acho que tem duas frentes nisso que você fala, Artiola, que é importantíssimo a gente frisar. Primeiro que há o estudo e você tá num processo formativo que te garante uma certa legitimidade quando você termina uma disciplina de falar, eu tenho esse conteúdo, mas não só isso, como você tem um compromisso também de sempre estar estudando, que é uma coisa que sempre você vem perguntar sobre leituras, o Anderson também tá sempre ali em interação com coisas a mais pra sempre estar nesse processo formativo porque até eu estou formado já faz um tempo, hoje no doutorado, a gente entende que isso não vai acabar nunca. Esse processo da gente buscar esse conhecimento é o que vai permitindo a gente expandindo certos campos e poder falar sobre as coisas. E aí num segundo momento que eu acho que é interessantíssimo também da sua fala é que a gente pode pegar tudo isso e aí eu vejo que a gente tem alunos do último ano a gente recebe o pessoal e fala assim ah, aqui é confortável porque daqui a pouco você tá na clínica você ainda não faz atendimentos, né? É, no ano que vem na clínica. No ano que vem, isso. No ano que vem você começa os atendimentos. Você saiu de um atendimento você vai aqui na clínica você terminou de atender seu paciente você vai abrir a porta vai ter um supervisor ali com você o professor Oscar o professor Rodrigo a professora Gi que são professores brilhantes e falar pra você te ajudar a como você entender esse caminho do atendimento da perspectiva clínica da perspectiva escolar então você ainda tá de certo modo numa égide tá protegida com tudo isso só que ao mesmo tempo a gente começa a escutar dos alunos que vão se formar essa fala que daqui a pouco eu tô sozinho daqui a pouco eu não tenho ninguém parece que essa insegurança já tentando responder a sua questão é de alguns alunos durante o percurso ah, será que eu tenho autoridade pra falar? Será que eu dou conta de fazer? E aí eu não sei se o seu é coragem audácio ou loucura é os três não, é os três nunca vi alguém me definir tão bem é os três o último principalmente acidente você olha pra tudo isso e fala não, já dá pra fazer já dá e você não tem medo de fazer isso você pega simplesmente e coloca respeitando os seus limites no sentido que você nunca ofereceu psicoterapia online você nunca fez análise de paciente você falou eu tenho isso eu posso ofertar e eu sei que vai ajudar pessoas e aí você tá respaldada e aí voltando pra essa análise mesmo nesse percurso formativo que você terá esse suporte de todos e aí quando sair ou não você entendeu uma coisa que eu acho fantástica espero que eu tenha passado isso pra você mas não só eu como outros professores que foram lá vocês nunca estão sozinhos hoje a gente tá aqui na relação professor e aluno daqui a pouco eu tô te dando um abraço entregando o seu certificado e vendo você e colegas brilhantes como você ressaltou se formando eu tô como amigo de profissão a gente pode estar numa mesma clínica a gente pode estar numa mesma supervisão a gente pode estar no mesmo trabalho continuando e quantas vezes você precisar e aí reforço que a coordenação aqui também sempre diz isso vem aqui falar com a gente vem aqui trazer me chama mais pro podcast depois que isso estiver muito maior ainda porque eu acho que é esse engajamento entre aluno instituição sociedade e esse misto de tudo que você é que permite criar um movimento social dentro da era digital com tamanha relevância não só pra você enquanto aluno mas pra psicologia enquanto ciência e aí eu não tenho medo nenhum de afirmar isso que é relevante pra psicologia enquanto meio de comunicação é relevante pras pessoas enquanto processo formativo e informativo sobre algumas questões e ao mesmo tempo é relevante pra ter essa segurança de certo domínio teórico então já aproveito pra parabenizar de novo porque esse é um trabalho incrível mas vamos entrar nas questões o que você já realizou até aqui com o psicopapo até onde qual foi o alcance a dimensão que ele teve na sociedade é bastante coisa foram muitos projetos muitos projetos porque eu falo assim quando você está sozinho você caminha num ritmo quando você se junta com pessoas você caminha num ritmo diferente e você consegue olhar pra coisas que você não olharia se você estivesse sozinho então quando eu estava com uma dupla antes a gente olhava de uma forma e era muito legal a gente criou nesse podcast do ano passado um projeto muito bacana que chamava eu não tenho foto dele aqui mas depois eu ponho as fotos dos outros que eu trouxe desse ano e sigam no instagram que está tudo lá está lá ele chamava psicopapo na rua esse projeto eu adorava ele eu amava esse projeto que agora está muito corrido pra nós por conta dos estágios a gente trabalha também tem muitas coisas pra fazer mas o psicopapo na rua pra mim foi genial porque o psicopapo na rua é a psicologia na rua é de você chegar num centro numa cidade específica como a gente fazia a gente ia em cidades específicas nós começamos por Cafelândia que era a cidade das meninas que faziam parte do podcast então era um lugar um pouco mais confortável elas conheciam algumas pessoas lá e a gente perguntava pra essa pessoa o que é ansiedade pra você? o que é psicologia pra você? o que é vamos dizer assim a depressão pra você? a gente perguntava coisas que são do cotidiano humano coisas que podem acontecer que tá na mídia o tempo todo e deixava essas pessoas responderem então a gente tinha uma opinião do senso comum que eram aquelas pessoas falando o que elas achavam de determinado tema e depois a gente procurava os professores você já chegou a responder algumas perguntas então a gente tinha opinião do senso comum pra o que era ansiedade e depois de um profissional formado pra vocês verem nem a gente respondia a gente procurava justamente os professores os psicólogos pra dar uma resposta mesmo de fato do que era aquilo então era muito legal porque a gente via esses dois mundos como as pessoas olhavam a psicologia e como as doenças acontecem mesmo então foi muito legal esse projeto que a gente fez eu amava e esse primeiro demorou um pouquinho mais de tempo isso e é fantástico porque você faz uma coisa que às vezes no movimento acadêmico academicista não tanto da graduação mas em outros lugares há um distanciamento eu acho que não é legítimo acho que é um distanciamento ilegítimo às vezes do conteúdo estudado com a população e nesse caso você tá tentando fazer o processo inverso você pega determinados temas que são do cotidiano porque acontecem no cotidiano mas você pega isso com o embasamento vai até lá e usa o famoso método da pergunta o método socrático ou peripatético vai andando e conversando e fala o que é isso e isso mobiliza já uma questão e aí na sequência você traz respostas no sentido de professores que estão passando no percurso você diz a gente não responde mas eu acredito que tinha resposta podia podia eu ia ser eu sei tentando costurar esse movimento acadêmico com o social que é sobretudo nosso maior compromisso ressaltando ético a psicologia não é feita pra ficar na academia a psicologia não é feita pra ficar trancada numa clínica a psicologia é feita pra olhar também pra isso e gerar essas perguntas e talvez encontrar respostas talvez uma pessoa tivesse sei lá começando um quadro de ansiedade ou talvez um quadro desenvolvendo talvez um toque ou outros quadros sociais que a gente vê por aí numa pergunta dessa que você tem uma resposta possível alguém pode ter um processo de identificação a um processo de falar nossa talvez eu precise e aí a transformação que você falou no começo agora da nossa conversa já aconteceu já mobiliza pra uma transformação social e aí de novo é de uma sensibilidade muito importante que eu acho que todo psicólogo precisa ter essa capacidade de perguntar com respeito e acolhimento a dor do outro e encontrar as respostas dentro das nossas teorias que são aceitáveis e possíveis pra tentar não só acolher de novo mas dar uma alternativa pra transformar esse mundo e você já faz isso com o Psicopapo que é o primeiro projeto que eu sei que vão ter outros mas que você já pode começar a falar também se se sentir confortável vamos lá só uma dúvida só uma dúvida quando as pessoas você dimensiona eu sei que não vai ter número exato que você atingiu com esse primeiro projeto você pudesse assim colocar sei lá por números no Instagram talvez eu posso falar que quase mil ou mais de mil por quê? porque você soma as visualizações do Instagram que são pessoas que estão visualizando é um robô a gente soma o Instagram mas também o impacto dentro da faculdade porque teve muitas pessoas que nos procurou dentro da faculdade e outros cursos perguntando se a gente ia pra outras cidades e pessoas de outra cidade também porque como eu disse eu moro em Lins faz três anos só então meu Instagram também tem direcionamento pra outra cidade São Paulo e Aracatuba então muita gente nos procurava perguntando vai vir pra cá o que vai acontecer então assim a gente só não deu continuidade por conta que esse projeto ele demanda uma logística muito grande e muito tempo também e agora tá muito apertado pra nós mas é um projeto que talvez volte não é certeza mas umas mil pessoas ali eu posso colocar isso assim com tranquilidade pelas visualizações e são mil pessoas neste momento o bom de uma plataforma digital como esse podcast vai ficar sempre pra posteridade vai sendo alimentado e atingindo cada vez mais não é uma dimensão pequena mas pelo contrário é uma potência de alcance muito grande muito grande muito legal muito grande mas vamos pro próximo qual é o próximo projeto que foi realizado no Psicopapo tem um projeto que assim falando dos projetos do Psicopapo essa questão social é uma questão que eu gosto muito eu gosto muito dessa questão social porque eu acho que a psicologia às vezes peca um pouquinho nessas coisas que são mais sociais de cuidado social mesmo nessa limitação de clínica 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 é um glamour você se formou você vai pra clínica ninguém tá te impedindo de ir pra clínica pausa pausa rápida pausa rápida no Psicopapo você assistindo aqui agora querendo conhecer mais o que a Artioli faz ou querendo conhecer mais a psicologia a psicologia clínica é uma possibilidade entre várias temos a psicologia organizacional a psicologia escolar a psicologia jurídica a psicologia do esporte a psicologia que vai atuar determinados dentro da assistência a psicologia da saúde então a psicologia é gigantesca e aí você olha e fala não é só a clínica eu quero algo que vai além e já alcance alguém nesse momento perfeito gosto da clínica gosto da clínica acho muito interessante eu conheci a psicologia através da clínica eu acho legal que a gente se forme e consiga atender pessoas na clínica até por conta de um setting terapêutico e de tudo que demanda a clínica só que tem coisas além a gente consegue explorar isso quando a gente tem esse olhar um pouco mais abrangente e aí um projeto muito legal que a gente tem é o projeto 12 meses 12 ações psicopapo esse projeto aqui ele nos marcou muito mas assim foi um trabalho muito grande que a gente fez foi muito grande demandou muito sacrifício muito tempo mas deu tudo certo acho que tem mais fotos dele aqui 12 meses 12 ações são 12 meses e cada mês a gente faz uma ação social em prol algum lugar social daqui de Lins casa da mulher casa lar enfim várias instituições sociais que tem na cidade de Lins a gente ajuda de forma voluntária como eu disse pra vocês a gente não tem verba então é voluntário você ajuda também não é só a gente você também ajuda então a gente conseguiu arrecadar nessa mobilização aqui pra casa da mulher de Lins essa foto é lá na casa da mulher 642 itens foram 642 itens arrecadados e isso a gente não fez uma programação de divulgação de um mês antes não foi realmente pondo a cara mesmo indo lá falando gente a gente precisa precisa disso daquilo e a gente conseguiu 642 itens foi muito legal a entrega também foi muito emocionante pra nós as mulheres recebendo os itens foi algo muito emocionante então essa vertente social que o podcast tem é o que mais mexe comigo eu gosto bastante é bem legal aí aqui a gente tem também outros episódios a Prof.G o Alexandre quando vocês entrarem no Instagram o que mais vai estar lá é o Alexandre mas a gente fez esse podcast esse ano com a Prof.G ela falou muito sobre a luta antimanicomial ela é uma professora genial ela é uma pedra preciosa que se você souber extrair dela como você falou é uma troca ela tem muito a acrescentar aqui é outra foto também lá no dia do 12 meses 12 ações pessoal acho que estou passando para o lugar errado e acabou de fotos eu acho que eram essas mesmo deixa eu só colocar numa outra foto aqui aí deixar aqui para rolar mas assim é bem bacana os projetos que a gente faz tem muita coisa legal e a gente foca bastante nos episódios com os professores porque através dos episódios quando a gente convida os professores para estar com a gente nos episódios são temas específicos e através desses temas a gente consegue discutir muitas coisas e fazer muitos recortes e também tirar muitas dúvidas o que eu vejo no podcast é o tanto de dúvida que a sociedade tem em relação à psicologia até por conta do tabu que já nos guiou por muito tempo a psicologia ela não era para a saúde mental ela era para louco então quando a gente fala sobre isso a sociedade ainda é permeada por esse tabu então quando a gente posta coisas no podcast a gente tem muita gente com dúvidas indo atrás dos temas perguntando questionando e se aproximando cada vez mais que é o que a gente quer quebrar essa barreira e deixar as pessoas se aproximarem então é muito interessante mesmo e o projeto social é uma das nossas maiores vertentes tem bastante coisa preparada aí que a gente está pensando o que eu acho interessante dessa parte do projeto social é que você consegue mobilizar massas eu acho que a mobilização coletiva das pessoas e aí falando para vocês os bastidores ela tem essa ideia aí ela faz todo o cronograma junto com a equipe e ela pega os corredores da faculdade e sai mobilizando o pessoal para poder se mover e fazer acontecer é uma loucura então é literalmente uma loucura e chega um momento eu lembro dessa imagem que foi um dos dias das entregas o pessoal se acumulando para deixar as coisas com vocês no corredor é de verdade para quem me conhece e está assistindo às vezes eu tenho um caráter um espírito muito pessimista da humanidade às vezes Arteola às vezes eu não vou falar nada nas outras vezes ver movimentos como esse de pessoas recebendo um convite para ajudar porque é um convite mas você fala assim ah não fui eu foi vocês também mas em tese você convidou você fez um intermediário você criou algo que você pode falar para as pessoas eu estou aqui para fazer a ponte e muitas pessoas precisam disso para criar esse senso de comunidade se unir para coletar itens ou minimamente para olhar para uma instituição e fazer uma mobilização social que mude a vida de alguém então de novo voltar lá atrás e aí é uma costura interessante você fala eu começo perguntando para você o que é psicologia na sua vida você me disse que a psicologia é uma coisa que você precisou um dia nessa perspectiva clínica alguém com essa sensibilidade toca você você se transforma nisso e resolve vir para cá cursar e nesse curso você resolve fazer algo para tocar as pessoas você já está tocando elas já não é mais a Arteola que buscou ajuda agora é a Arteola o Anderson toda a equipe nos bastidores do Psicopapo que fornece transformação que mobiliza pessoas a ajudarem isso é muito bonito isso é muito bonito é bonito de verdade muito obrigada tem tudo seu em tudo isso eu sou o intermediário também ele corre eu sou o intermediário também quando você falou dos projetos a gente falou dos 12 meses é porque foi muito assim para pôr as fotos então a gente não coube tudo que é muita coisa que a gente tem entra no Instagram que vocês vão ver teve também a questão do Rio Grande do Sul esse ano todo mundo conseguiu acompanhar a gente também se envolveu nessa questão do Rio Grande do Sul para tentar ajudar ela não estava pautada na nossa organização dos 12 meses porque a gente não ajuda qualquer instituição e no sentido assim qualquer uma de qualquer jeito é toda uma estatística logística para a gente conseguir dar conta porque senão você põe a cara e não dá conta de fazer então você tem que fazer as coisas com organização para você conseguir dar conta a palavra é essa e ninguém estava esperando a tragédia então a gente ainda tentou fazer de uma forma que incluísse ali no mês a gente fez ela ser uma das ações e a gente conseguiu arrecadar muitas coisas também você também ajudou muito eu não lembro ali pro água fardos de água foi muita coisa que a gente conseguiu fazer se vocês entrarem no nosso Instagram vocês vão ver também foram muitos itens eu não contei esses porque como tinha muita roupa muito sapato e demandava muito trabalho os sacos eram muito pesados eu não contei eu confiei naquilo que as pessoas entregaram com o bom senso de cada um então a gente verificou ali foi muitos itens mesmo desculpa se eu cometei uma falha aqui eu não sei se você pode respeitar a questão do sigilo ético foi desde que você recebeu uma carta não foi? foi foi né eu acho bonito você puder contar foi muito legal não sei se pode resguardar conteúdo foi sim isso foi uma coisa que mexeu muito comigo eu falo você vai falando você vai lembrando de detalhes fica armazenado aqui o que acontece a gente foi fazer a doação pro 12 meses 12 ações só que eu sou uma pessoa que eu gosto de saber se chega nas outras pessoas eu gosto de controlar coisas eu gosto de saber se tá tudo dentro daquilo do que eu tô pensando então eu peguei uma da sacola sem avisar ninguém e escrevi uma carta de próprio punho e coloquei meu número com o DDD explicando da cidade que eu era e falei se chegar até você me mande um WhatsApp que eu falei eu confio no meio que eu tô enviando mas eu não sei se eu posso confiar tanto a não ser que chegue então eu não falei pra ninguém coloquei dentro da sacola e enviei passado nove dias que eu acho que era o trajeto do caminhão chegar até o Rio Grande do Sul por conta de toda a logística que eles tinham essa pessoa me procurou eu tenho a mensagem a salva até hoje no meu celular emocionada ela chorava muito e assim eu meu Deus do céu eu quase tive um um piripaque dentro do quarto eu tava sentada estudando no dia ainda eu lembro e quando eu vi o DDD que era o DDD do Rio Grande do Sul eu me assustei eu falei meu Deus é de lá mesmo ela recebeu ela Gabi a gente recebeu tá aqui e mandou foto da carta que eu havia enviado pra ela então assim foi muito chocante porque aí ela me mostrou ela Gabi a gente tá aqui aí ela mostrava os repartimentos onde tinham as roupas onde eles estavam ela chorava muito ela agradecia muito então isso move Ale eu falo que eu era uma pessoa antes desse projeto e eu sou uma pessoa depois mexe muito com a gente mexe muito mexe muito com você mexeu muito comigo sim eu acho que ter essas devolutivas no sentido que até sensibiliza a gente porque é uma situação muito sensível mas ao mesmo tempo é o que garante minimamente que você tem essa potência pra continuar porque você tá vendo uma pessoa ali falando pra você obrigado eu lembro de algumas palavras que você citou por cima e assim é muito comovente porque você percebe que há um engajamento aqui de nós que a gente não foi atingido por essa tragédia diretamente mas indiretamente pela sensibilidade pelos afetos por tudo que aconteceu você pega esse projeto social dentro de uma ciência de um curso mobiliza as pessoas de novo ajudarem da maneira que podem tem um jeito de estabelecer uma comunicação que é através de uma carta e recebe uma devolutiva tipo olha obrigado Gabi tipo tô aqui chegou até aqui pode ficar tranquila isso faz com que você olhe pra frente eu acho que num sentido cíclico e fala que dá pra continuar dá é o sentido exato é o que eu falo pra você de enxergar sentido nas coisas e aí eu vou usar talvez o Rodrigo vocês já passaram por ele esses mecanismos de sofrimentos Rodrigo então close aqui beijo esses mecanismos que a gente tem da psicanálise ou mesmo sociais de outras disciplinas de pegar um certo sofrimento que a gente já teve que há um significado num período e aí você olha a sua vida e coloca esse sofrimento em pauta de transformação pra gerar ajuda pra outras pessoas naquela ideia da sublimação por exemplo ou do ressignificar é basicamente o que você faz hoje com a tecnologia e com a sua ciência você pega algo que te mobiliza pela dor que te transforma em um condutor talvez um motor que vai te movendo pra outros lugares e tá alcançando pessoas hoje em situação de sofrimento vulnerabilidade ou mesmo pessoas pra ouvir um pouco da psicologia e assim é transformador saber disso transformador em todos os sentidos você fala de coisas que você nem sabe tem muito sentido quando você fala sobre o sofrimento ali é muito é até estranho falar que a gente tem uma afeição pelo sofrimento mas não é isso eu acho que só quem já sofreu muito muito não falo por questões sociais não sofrimento mesmo sofrimento ele é a gente não pode invalidar o sofrimento de nada a gente quando você vê quando você se cura de certas coisas de uma forma gradativa e você vê situações onde tem sofrimento aquilo meio que te puxa é que o legal de quando você cursa psicologia é que você sabe o limite até onde você pode ir porque há um tempo atrás há anos atrás eu sempre me envolvi com essas coisas até de um determinado viés religioso que hoje eu não sigo mais e eu mergulhava de cabeça e você não tem um certo limite para o sofrimento e quando você vai ver você já está lá envolvida naquele sofrimento naquela loucura então quando você entra também para a psicologia para a cursal você também consegue saber esse limite do sofrimento de responsabilidade também então é muito legal quando você fala sobre o sofrimento porque isso tem tudo a ver eu vejo que as condições e o sofrimento também ele está muito além parafraseando o Nietzsche nesse sentido só para olhar para isso está muito além do bem e do mal nesse sentido mas ele causa algo que para alguns ele vai estagnar ele vai deixar parado e aí a nossa ação é muito legítima mas para outros também quando a gente aprende a olhar para esse sofrimento e dar um ressignificar para ele um outro sentido ele mobiliza também a transformação então eu lembro que eu tive essa conversa com você entre os nossos desentendimentos a gente finge que se está tudo bem conversa natural aqui mas a gente tem muitos embates não, eu e o Alexandre é uma coisa assim mas não é embate mas a gente se ama não não é briguinhas aleatórias é coisa mais teórica agora a gente gosta de se alfinetar verdadeiros corredores à parte do salesiano mas todavia eu lembro que a gente estava tendo essa discussão que um sofrimento tamanho ele consegue superar barreiras sociais até mesmo dessa questão egoica um sofrimento talvez uma mobilização tão grande consegue fazer pessoas que antes não conversavam se unirem para ajudar então ainda há uma sensação ou quase que não sei se a palavra é boa que um instinto humano que mobiliza a gente a fazer determinadas coisas para determinadas pessoas em determinadas situações aí eu vou forçar a nossa amizade mas no sentido de colocar e você pode não aceitar mas que talvez o seu projeto faça com que essa sensação adormecida por uma era tão egoísta tão narcísica volte nas pessoas então vamos pensar assim você falou mil pessoas iniciais mas atingiu muito mais se não existisse o psicopapo hoje dentro da psicologia e eu acho que esse é o único projeto que eu conheço alunos fazem isso de forma individual mas não é um projeto social nesse sentido talvez não houvesse essa mobilização talvez não houvesse esse sentido de olha eu posso ajudar isso gera uma sensação de movimento isso gera uma sensação de que a pessoa consegue olhar para você ver você como esse mediador esse intermediário que vai chegar alguém ou seja mobiliza mudança mobiliza formas de estender a mão e isso já é mais do que um trabalho de um psicólogo formado porque muitas vezes é isso que a gente tem eu brinco com meus colegas e com alguns amigos já formados na psicologia que quando a gente se forma mas alguns alunos adquirem isso antes algumas pessoas isso antes ainda de entrar na psicologia a gente vê alguém triste a gente vê alguém chorando passando na rua andando você fica se perguntando será que eu posso fazer alguma coisa isso eu acho que é a maior sensação de formação que a gente pode ter na nossa área será que ao olhar para alguém precisando eu consigo fazer algo para ajudar e a gente está falando sobre isso é possível fazer é possível fazer não sei se o semestre mas você começou no quarto semestre foi isso o projeto faz dois anos foi o bricolagem tem dois anos tem dois anos e meio foi a gente começou com um grupo de estudo muito conteúdo e aí isso desenvolveu durante o grupo de estudo então é possível já no primeiro ano ter essa sensação criar algo a partir daí eu acho que a criação é uma palavra legítima para mobilizar mobilizar coisas e a gente resultado disso hoje nesse exato momento a gente gravando um podcast um congresso gigantesco para você colocar o psicopapo mais uma vez em visibilidade talvez para chegar mais lugares ainda e mais reflexões possíveis muito legal e quando você fala sobre isso sabe do que eu lembro do que a gente está em pauta nesse momento nesse mês que é o setembro amarelo eu não trouxe também aqui porque é muita coisa a gente entra no instagram não foi de proposta que não cabe mesmo que lá do setembro amarelo é mais vídeos que a gente fez a gente também participa de palestras para o setembro amarelo e eu vou falar para vocês que lembra do que eu te falei sobre vocês ter essa autoridade ela não é uma coisa que é natural você tem que se forçar isso porque quando a gente começou esse projeto a galera falou e aí vocês não tem intenção de palestrar de levar palestra isso deu um certo medo porque aí é onde vem aquela responsabilidade eu não sou formada então vem a responsabilidade vem a dúvida só que aí você começa a olhar para outras coisas para você mesmo para a sua ética eu não sou formada mas eu sou ética eu estudo eu leio eu tenho um professor coerente eu tenho um professor que ajuda que está junto então foi onde a gente tomou coragem para palestrar no ano passado a gente fez muitas palestras sobre o setembro amarelo levando a conscientização levando essa questão das pessoas entenderem que não é só em setembro é o ano inteiro e esse ano de novo como você tinha falado se tiver alguns projetos para falar não é um projeto mas novamente a gente vai palestrar sobre o setembro amarelo para as empresas que a gente palestrou no ano passado elas nos procuraram a gente ficou muito feliz porque de certa forma isso teve um impacto para eles nos procurarem de novo teve até mais lugares que nos procuraram só que a gente tem um limite também da onde ir a onde não ir por conta da nossa logística por ser estudante por ter que ter um professor orientando alguém mediando tudo isso tendo um controle de tudo isso então a gente vai de novo levar essa conscientização do setembro amarelo vai levar palestras é muito gostoso eu gosto muito desse contato de pessoas e falar sobre o setembro amarelo é de uma responsabilidade muito grande porque a gente não está falando de uma coisa bonitinha legal, fofinha a gente está falando de um sofrimento absurdo de um negócio muito sério então assim de novo vai acontecer então também tem algumas palestras que a gente vai fazer alguns recortes a gente deixa no Instagram depois para você acompanhar o Ale não vai poder estar presente em algumas palestras mas a gente sempre passa algumas coisas por ele como slide para ele dar uma olhada recomendação de livro a gente ainda vai conversar sobre isso eu ainda vou atrás de você sobre isso estarei presente espero então a gente vai levar esse projeto também de novo para as empresas com o setembro amarelo é totalmente voluntário a gente não cobra nenhum valor por não ser formado também tem toda essa questão e eu lembro que no ano passado até os horários teve horários assim extremamente flexíveis no final da noite para pegar o turno das pessoas em certas empresas que não poderiam ou muito cedo ali nos primeiros horários para dar conta quatro horas da manhã exato eu estava em pé quatro horas da manhã e a gente dentro de uma fábrica para falar com um turno que talvez não pudesse ter aquela palestra devido ao horário de trabalho e ainda assim foi mobilizado toda essa ação para chegar até eles então eu lembro que dividiu grupos etc isso é uma coisa que eu acho legal esse formato do podcast porque dá visibilidade para isso é claro que o seu Instagram dá essa visibilidade mas os bastidores como você fala ele tem todo um sacrifício tem toda uma dedicação tem toda uma preparação sacrifício que a galera às vezes olha isso só quando está bonito como está aqui por exemplo essa foto é um recorte de 30 segundos se vocês soubessem qual foi o rolê eu estava correndo dentro da faculdade estava todo suado foi todo um negócio assim enfim é sacrifício mesmo e sacrifício voluntário porque realmente a gente não tem ainda não há lucro é ainda não claro que tem isso diz assim lá na frente quando nós nos formamos também uma questão de lucro de fonte de renda para nós também poder sobreviver ter a nossa vida enfim só que hoje a gente faz de uma forma totalmente voluntária e é todo um sacrifício mesmo é um trabalho grande que tem que ser feito é muito grande o trabalho por isso que a gente não pode fazer isso sozinho porque sozinho você não consegue chegar aonde você tem a intenção de chegar se você tiver clareza do que você quer óbvio então é um caminho muito grande e de muito sacrifício e aí eu acho que usando a palavra o sacrifício muitas vezes ele tem uma história é o que a gente está fazendo aqui a gente olha você está contando a história do sacrifício no que está se transformando isso e já virou referência se as empresas olham para vocês hoje ligam para pedir novamente para que você esteja lá que os professores participem que vocês participem que tenham as palestras outras empresas talvez inaugurais que não procuravam antes já é um polo de referência já está ramificando para lugares que está olhando e entendendo o trabalho sério que é executado entendendo a preparação que é executada agora talvez o sacrifício não vou chamar de recompensa nesse sentido mas já está virando um modo de vocês olharem e terem no mínimo o reconhecimento que é extremamente merecido inclusive o reconhecimento de ser chamado aqui para falar desse projeto que é extremamente relevante para o congresso extremamente relevante para a psicologia do Unice Salesiano extremamente relevante para a sua formação enquanto aluno e para nós enquanto professores então para a gente já encaminhar para a nossa reta final o que a gente pode esperar do Psicopapo nos próximos seis meses um ano ou ainda acompanha o Instagram para ter novidades qual que é o suspense dá para falar a gente voltou agora a gente ficou de férias acompanhamos as férias acadêmicas até para a gente descansar porque demanda muito muito trabalho o podcast para a gente não ter uma equipe não ser remunerado a gente vai ter muitas mudanças e algumas mudanças elas vão ser até no nome isso não é uma coisa assim que a gente quis tão voluntário assim a gente vai precisar alterar o nome do podcast por algumas coisas aí estão sabendo isso de agora primeira mão eu achei que tivesse contado eu conversei com o Jota o coordenador do curso de publicidade também Jota eu queria te agradecer por tudo que você faz pelo podcast o Ale ele é um dos pilares mas você também é um dos meus pilares porque quando as coisas apertaram eu corri para o Jota e o Jota não mediu esforços para me ajudar o Jota ele falava Gabi eu tenho 15 minutos entre uma aula e outra e ninguém sabe dessas coisas eu vinha na coordenação aqui na coordenação de publicidade e propaganda e o Jota sempre me abraçou quando estava tudo desmoronando quando eu me vi sozinha eu falei Jota como é que eu vou fazer tudo isso ele falou não você consegue vai dar dá para fazer vamos fazer como se fosse um pai mesmo então eu sentia como se fosse um pai o Jota tem um coração imenso beijo Jota para você também queria te agradecer Jota por isso muito obrigada então a gente vai modificar até por algumas orientações do Jota também essa questão de publicidade propaganda não visando lucro não é isso mas é por algumas coisas mesmo que a gente precisa modificar o nome então vai ter algumas mudanças mas a equipe é a mesma a gente continua a gente pretende crescer a equipe também abrir vagas para que outros alunos brilhantes também participem todas as pessoas são brilhantes cada um pode acrescentar a gente tem essa intenção mas tudo de uma forma controlada para a gente dar conta de fazer com a excelência que a gente sempre fez que é uma das coisas que a gente não abre mão com sacrifício mas com excelência fazer de fato mesmo então é isso perfeito então já para reforçar aqui acho que vale a pena você falar de novo no Instagram que vocês tem para o pessoal poder seguir poder permanecer e na sequência Artioli só para a gente poder finalizar e usar as palavras finais manda um recado talvez para os alunos que estão aí vendo que pode olhar para a sua história olhar para o seu trajeto até aqui o que a gente pode sensibilizar o que você gostaria de falar para eles para minimamente pegarem tudo isso e também olharem para transformações sociais lá na frente ou minimamente sensibilizarem para tudo isso como palavra final sim acho muito legal se você ter dado esse espaço a ler para essa fala assim não tão direcionada sobre o pode porque a gente está no mundo hoje principalmente nas redes sociais que nos leva muito a comparação nos leva muito se você não cuidar claro te leva muito a comparação e as pessoas acabam entrando numa onda de fazer tudo que todo mundo faz ou igual e eu queria lembrar as pessoas de que elas têm algo que todo mundo tem que é único a gente é único então você não precisa ser brilhante em algo mas você tem algo que ninguém mais tem o que é esse algo sabe e que momento você senta sozinho você se questiona o que é que eu tenho de que forma que eu posso contribuir de que maneira que a minha vida vai poder ajudar o mundo de que maneira minha vida torna o mundo de uma forma diferente essa é a forma que eu faço para tomar as minhas decisões eu nunca tomo uma decisão com ninguém eu tomo minha decisão sozinha porque primeiro eu penso nisso quem eu sou no mundo de que forma eu posso me colocar então você aí do outro lado você é um alguém que tem algo muito grande para oferecer e você precisa pensar nisso quem você é sem tudo isso sem toda essa comparação sem todo mundo quando ninguém está olhando e esse alguém que você é quando ninguém está olhando é alguém que pode mudar a vida de uma outra pessoa então todos nós alunos ou não professores ou não nós temos algo que é só nosso que é único que só a gente pode fazer então pega aquilo que só você pode fazer e faça e não espere porque se você espera muito a coragem ela vai embora então assim faz mesmo mesmo sem coragem mesmo com medo às vezes você pode pensar olhando assim tão sério tão bonitinho ah Gabi não tem medo gente eu tenho muito medo eu tenho muitas coisas que vocês não tem ideia só que é que nem eu falo eu guardo aqui dentro e eu faço o que tem que ser feito então é muito isso sabe você está com medo mas é isso que precisa ser feito é isso que você vai fazer faz e mesmo sem ter também certeza do que você vai pisar pisa sabe pisa que o chão vai aparecer caminha que o caminho vai abrir pra você só não fica parada porque aí não tem não tem como né isso é um start pra tua vida mesmo se você tem um sonho um plano um projeto uma coisa que você acha que é uma loucura que meu Deus que vão pensar de mim não importa faça que no caminho você vai encontrar pessoas que vão caminhar com você às vezes você pode começar sozinho mas no caminho pessoas vão caminhar junto com você vai te ajudar e você vai encontrando outras direções mas faça o que precisa ser feito e aquilo que só você pode fazer nós somos únicos eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender porque a gente vive se comparando e não precisa disso não precisa porque você faz coisas que só você pode fazer quando eu vou cair em comparação eu lembro disso eu falo não eu faço coisas que só eu posso fazer não com orgulho mas porque é o meu jeito né é a minha forma de existir é a minha forma de pensar é o seu modo de singularizar então a gente tem isso é lembrar sempre disso que eu acho que é o que faz a gente mover planos projetos e tirar coisas do mundo dos sonhos e trazer pro mundo mais concreto mais real a nossa autenticidade em relação a transformação de vida mas não vou nem ousar tentar superar essas palavras esse discurso de alma mas de novo em nome do Salesiano em nome do curso de psicologia em nome da coordenação obrigado Artioli por você estar aqui de verdade eu acho que vai ser material riquíssimo para consultas vindouras esse material fica e colocar minimamente que sempre que a gente apoia vocês em todos esses projetos e o que precisar falo em nome da instituição mas também em nome do Alexandre e seu amigo estamos sempre à disposição sempre sempre mesmo eu sei que sim eu me sinto segura porque isso é verdade não é só na frente das câmeras tá porque às vezes vocês pensam tá falando isso porque a professora tá na frente da câmera não, não é assim ele é disponível mesmo os professores são disponíveis mesmo a gente briga quando tem que brigar é se é necessário se entende mas gostaria de agradecer então a sua participação por ter nos ouvido até agora por ter estado aqui conosco nesse congresso de tecnologia na Educar Congresso Internacional de Tecnologia na Educação muito obrigado e se precisar de qualquer coisa procure Artioli pelo Instagram pode procurar também aqui os professores do Salesiano de Linz e de Aracatuba vocês vão ser sempre muitos bem-vindos e muito bem acolhidos por nós e acredito que juntos a gente pode gerar não só essa mobilização mas muitas outras que estão por vir ainda então mais uma vez muito obrigado Artioli e até a próxima obrigada pessoal até mais obrigada e até a próxima Obrigado.